O Godzilla estava em perigo e então usou seu poder Acabou acertando o Andy Oxi! O que foi que aconteceu, cara? Tá tudo gigante Quer dizer, eu que fiquei pequeno Meu Deus do céu, e agora? E deu de cara com o Godzilla Ele precisa fugir se quiser viver Por sorte, ele achou um esconderijo Ufa, vai, ele nunca vai me achar aqui dentro Mas o Godzilla está sentindo seu cheiro Não fuja de mim, criatura Eu só quero brincar O Andy sabe que é mentira e teve uma ideia Tomara que isso funcione, véi Ele jogou seu chinelo longe para enganá-lo e despistá-lo Não por muito tempo, pois o Godzilla logo voltou E o procurou de um lado para o outro Meu Deus do céu, se ele me achar aqui dentro eu tô morto Eita nós, agora complicou O Godzilla está passando por cima dele Onde será que ele se meteu? Por sorte ele não viu e está indo embora O Andy vai precisar de ajuda, se quiser viver Eu preciso encontrar a Vandinho, véi O Ally! É verdade! Obrigado.